Esse é o canal dos fluxo, caralho, só lança as bravas É o Jota na voz Me entreguei nos braços dessa mentirosa E mais uma vez eu confiei Tu foi embora E só te falar que eu tô bem, só E da sua amigo o Jota não tem dó Mundo que eu mudei foi pra melhor E vê se me tira da sua memória Cancelei seu chip e sua amiga comemora Se quiser me ver vai nos stories das gostosa Que eu vou tá lá, que eu vou passar E vou passar E vê se me tira da sua memória Cancelei seu chip e sua amiga comemora Se quiser me ver vai nos stories das gostosa Que eu vou tá lá, que eu vou passar E vou passar Me entreguei nos braços dessa mentirosa E mais uma vez eu confiei Eu confiei, tu foi embora E só te falar que eu tô bem, só Que da sua amigo o Jota não tem dó Mundo que eu mudei foi pra melhor E vê se me tira da sua memória Cancelei seu chip e sua amiga comemora Se quiser me ver vai nos stories das gostosa Que eu vou tá lá, que eu vou passar E vou passar E você me tira da sua memória Cancelei seu chip e sua amiga comemora Se quiser me ver vai nos stories das gostosa Que eu vou tá lá, que eu vou passar E vou passar Ah